Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o FV, FV, Filosofia Viva, tema da vez, é um tema emprestado, desculpa eu vou roubar a ideia, que aconteceu em aula, é uma coisa que é bom lhe dar aula, isso antes de introduzir o tema né, e cara, questionamento das adolescentes é ótimo cara, é genial porque não é nada ingênuo na verdade, é muito curiosidade mesmo, a curiosidade na essência, quando você ainda não é um adulto travado, traumatizado e todo engessado, cheio de regras e morais e valores e blá blá blá, uma ladainha infernal que trava a sua cognição, a sua percepção, trava a sua própria ação no mundo, deixa você todo determinado e com medo pisando em ovos a vida inteira, na verdade a maioria das pessoas conhece assim né, ou mesmo que não pise em ovos sempre tá com muita ansiedade, e ao mesmo tempo muita, muito rancor e muita violência em relação ao descontrole da natureza, ao descontrole da realidade como um todo, e o aluno chega e me fala ó, professor vamos debater o que é humanidade, o que nos faz mais ou menos humanos, o que nos torna desumanos, que é o tema da OCP, OCP, o que nos torna mais ou menos humanos, eu olhei pra essa pergunta e falei, filha da mãe, bacana cara, não que eu não tenha pensado nisso, eu já pensei nessas coisas, na verdade eu tenho coisas que eu repito aqui algumas vezes, mas eu vivo trabalhando com temas diversos sociais e por tabela a gente acaba não formulando a questão necessariamente desse jeito né, uma formulação extremamente interessante, mas você debate a questão por outros ângulos né, por outros bieses de pensamento. Mas mano, é isso que é uma das coisas que mais me motiva em dar aula, porque eu tô ali comentando, sei lá, sobre justiça, injustiça, sobre uma coisa ou outra, aula de filosofia principalmente né, debatendo uma palavra, debatendo uma possibilidade, uma tragédia, os alunos vem e me quebram as vezes, me quebra de verdade, às vezes eu falo umas besteiras, porque eu sou imperfeito né, eu falo umas coisas que não tem nada a ver, às vezes eu faço umas coisas que no calor do momento ali, eu olho depois e falo, caramba, que porcaria que eu falei né, devo me refazer né, eu falei isso aqui em outros vídeos já. Mas tem vezes que não, tem vezes que não é necessariamente eu falando alguma besteira, tem vezes que é o aluno falando umas coisas extremamente interessantes, ou botando uns temas pra debate, que dão em conclusões e em elaborações, e eles mesmos elaboram, que vão longe, vão longe, eu me percebo quando eu era adolescente também, eu era criativo, mas não tinha muito onde dar vazão, eu era uma pessoa que criava suas próprias filosofias, mas que não podia debater com as pessoas, porque as pessoas não queriam debater, era eu comigo mesmo, ou eu dando monólogo pra colegas. Minha vida inteira foi isso, eu fazendo monólogo né, grande parte da minha vida na verdade, depois que eu entrei num contexto mais adulto, depois que eu vim pra São Paulo, mudou um pouco né, ficou um pouco mais equilibrado, e eu levei muita pancada, tive que fazer vários debates, reformular muita coisa né, continuar transformando as coisas, realizando novas estruturas psicológicas, subjetivas, subjetivas, e novas elaborações diversas da minha, do modo de ver o mundo, do meu pensamento em si, e logicamente estudando, sendo influenciado, e um monte de outras coisas, e me moldando de acordo com a dança, de acordo com as minhas potências, e tudo que eu faço que é isso, eu vou dançando de acordo com o fluxo, e elaborando reflexões no máximo que eu consigo, porque eu me divirto horrores fazendo isso. Isso de falar e pensar o que é o humano, que define como humano, eu cheguei em duas possibilidades que eu vou falar aqui, que é a forma e o conteúdo né, a forma e a... Mas é outra palavra, não foi o conteúdo, foi a... Foi a... Comportamento. Ou como é a forma e como é o comportamento. Primeiro, a forma é aquilo que define a sua estrutura material, orgânica mesmo. Então, como é que você caracteriza uma pessoa como mais ou menos humana? Primeiramente, ela é humana a partir do momento que ela tem uma forma humana. Se você tem um ser que tem a forma humana, ele é humano. Se ele funciona organicamente, mecanicamente como um humano, ele é humano. Não importa se ele nasceu morto, se ele veio a morrer de algum motivo, por exemplo, um derrame, um ataque cardíaco, o cadáver não é menos ou mais humano, ele tem a forma humana. Quando ele entra em decomposição, ele entra em quê? Em um cadáver em decomposição. Um humano em decomposição. Aí ele perde a forma humana, se torna o quê? Energia, alimento de bactéria, alimento de fungo, alimento de inseto, alimento de qualquer coisa que comer ele para dar um ciclo da natureza, um ciclo de energia, transformação da forma. Mas enquanto ele se mantém nessa estrutura coesa de DNA, de código de programação, programação estritamente química, estritamente existencial, que é o que você entende pela sua base molecular de DNA. Então você tem uma forma. E a forma, sendo humana, transforma você em humano. Aí entra a questão. Se por um acaso você estiver em laboratório, um ser artificial, que você cria em loco, com o DNA humano, sem nascer, sem pai, sem mãe, e você entuba ele em um tubo de ensaio, alimenta ele, cria ele em uma forma humana, ele é humano ou ele não é humano? O que ele é? Se a forma define a identidade, então quer dizer que quando você tem uma forma específica, você possui identidade específica. Por exemplo, essa forma dessa cadeira garante que ela é uma cadeira. A forma da mesa garante que ela é uma mesa. A forma da pedra garante que ela é uma pedra. Mas você pode ter uma cadeira de pedra. Se ela é pedra ou é cadeira? Você pode ter uma mesa de pedra. Ela é uma mesa ou uma pedra? E você como ser humano? Você é um ser humano que tem a forma humana, mas se alimenta de vegetais, animais, respirar, bebe água. A água está moldando-se dentro de você em sangue, em nutrientes, em alguma coisa. O oxigênio, a mesma coisa. O alimento, a mesma coisa, que é a energia extraída do alimento, incluindo a secreção, que é a urina e fezes e suor. São sais minerais que saem pela pele. Então, você, conjunto de inúmeras coisas que têm nome, dito como ser humano, se a forma dos objetos que te garantem a forma humana estão dentro da forma humana, então os objetos são humanos? Essa é a questão. O peixe é humano? A água é humana? O ar é ser humano? Não, o ar não é ser humano, mas você tem ar dentro de você. Você tem oxigênio dentro de você. Então, o oxigênio dentro de você é o quê? É oxigênio. Ele não é um ser humano. Mas sem oxigênio, você é um ser humano? Sem oxigênio, você é um cadáver. Mas não apenas isso. Sem o alimento, você é um ser humano? Hum, e sem a água, você é um ser humano? Aí vai começando a complicar. E sem o elemento químico carbono que compõe o seu DNA? Você é um ser humano? Mas espera aí. O elemento carbono, junto com os outros elementos, formam o DNA. Então, a soma das coisas forma o ser humano. Então, a junção da forma do carbono com outros elementos moleculares que formam o DNA dão a essência do ser humano na forma. Mas essas coisas não são seres humanos. Então, a partir de que momento você se tornou um ser humano se aquilo que te dá origem não é um ser humano? É o dilema da forma. Onde a forma determina que aquilo que ela molda em entidade máxima, que é a forma definitiva, que é a forma perceptiva, ganha um nome, ganha uma identidade, uma definição, se torna humana? Esse é o X da questão. É uma questão estritamente espinhosa. E aí vai junto com o navio de TSEU. O que é o navio de TSEU? O navio de TSEU é um navio. Fica abandonado num porto. É. Esse é o navio muito famoso. O TSEU era o dono dele. O TSEU era um herói. Fala, vamos manter isso aqui como se fosse um navio eternamente. Nesse porto aqui. Como um museu pra manter a memória e a... e a... e a dignidade desse grande homem que era o TSEU. O TSEU, infelizmente, bateu as botas, logicamente, porque o TSEU era um humano e morreu. O navio dele não. O navio dele ficou ali durante mil anos. Só que ele ainda era ocultuado. Só que durante esses mil anos o navio perdia partes, porque apodrecia. Era um navio de madeira. E cada parte que era deteriorada, deteriorada e apodrecia ou era necessariamente perdida, ela era substituída. Substituía uma tábua, substituía um mastro, substituía uma porta, substituía o leme, substituía N coisas. Até que, num certo ponto, o navio do TSEU era 100% substituição. Era 100% outras matérias que substituíram as matérias originárias. Mas ele tinha a mesma forma, era idêntico à sua forma de mil anos atrás. Porque ele foi construído para ser idêntico e manter a sua identidade fixa. Então ele é ou não é o navio de TSEU? Ele não tem nada mais mil anos depois que ele tinha mil anos antes. Não tem absolutamente nada mais. Porque todas as coisas que ele tinha já eram. Então onde está a identidade dele? Na parte ou no todo? No nome ou na vontade? Na vontade que ele seja alguma coisa. Então esse é o dilema da forma da identidade. Então o que te faz mais ou menos humano? O que te faz desumano? Como que você perde a humanidade? Lembrando que eu não estou trabalhando ainda conceitos morais. Estou trabalhando conceitos materiais e físicos. Ou estruturas mais mecânicas. E usando esse exemplo do navio do TSEU, eu também brinquei um pouco de você poder usar as peças que você tirava do navio do TSEU, restaurá-las milagrosamente por um passe de genialidade e construí um navio novo. Aí você teria dois navios do TSEU. Um com as peças antigas e um com as peças novas. Qual seria o navio do TSEU original e qual seria a cópia? Você diria que a original seria o primordial com a mesma matéria, né? E a cópia seria o quê? Seria o navio não do TSEU? Seria outra coisa? E se você criar um clone de você mesmo com a mesma memória e com a mesma identidade? Ele é você ou ele é outra pessoa? Digamos que você crie o clone e mate o original. Ele é você ou ele é outra pessoa? Esse é o problema, né? Mesmo você tendo tudo a memória e do momento onde você foi ligado na consciência, sua consciência despertou, como se você tivesse dormido uma noite e acordado no dia seguinte e essa entidade que transferiu para você o corpo, a mente, a realidade, a memória, ela foi aniquilada e completamente destruída nessa noite de sono que você estava dormindo. E o seu corpo novo é totalmente novo, mas ao mesmo tempo ele é idêntico ao anterior. Idêntico ao anterior, não tem nada que mude. Ele é praticamente a mesma coisa. Porque ele é a mesma coisa. Então, você morreu ou não morreu? A forma define que você ainda é humano ou você não é mais humano? Você perdeu a sua humanidade no processo? São questões que não têm uma resposta, claro. Porque dar uma identidade para um objeto é dar uma identidade definitiva para algo que não é definitivo, para algo que está se transformando. Aí indo para um campo do campo do comportamento, do campo, digamos, do conteúdo. E se você tem, por um acaso, algo que não tem a forma humana, mas se comporta como um humano, tipo um IA, sente que tem valores, que tem moral, que tem desejos, que tem ambições, que tem tristezas, que tem sofrimento, que se apaixona, é ser humano? Mas não tem a forma de humano. Mas será que é um ser humano? É um equivalente? É tão inteligente quanto, é tão sensível quanto, mas ela não foi feita organicamente. Não tem a forma humana. Ela é puramente silício. Silício e outros elementos químicos. Metal, ferro, aço, chumbo, sei lá, não tenho a mínima ideia. Chumbo exagero. Mas é elementos não orgânicos. Mas mesmo assim, ela tem e manifesta a mesma capacidade mental, criativa, imaginativa, ela sonha, ela tem memória, ela tem consciência, ela tem autoconsciência, ela percebe a realidade, ela sente a realidade com os sentidos mecânicos dela. Ela é humana ou não é humana? Ela se comporta como um ser humano. Ela conversa como um ser humano, ela argumenta como um ser humano. E se você falar, não, mecânica é uma coisa, robô é uma coisa, android é uma coisa, não tem nada a ver com ser humano. se você pegar, por exemplo, aí é uma coisa mais fantasiosa, mas digamos que você pegue, vou pegar um primata, um chimpanzé, só que aqui é próximo, mas não é igual. Chimpanzé. E esse chimpanzé, que nem no filme dos planetas, dos macacos, ele cria uma cognição equivalente à humana. Equivalente mesmo. Ele aprende a ler, aprende matemática, ele gosta de machado de Assis, ele ouve música, ele é bom pintor, um bom esportista, ele usa roupa, ele anda ereto, ele pega o trem, ele se comporta e dialoga com você, ele sabe a língua fluente, ele se apaixonou por uma mulher, ou se ele for uma macaca, por um homem, ele é assim, não se distingue ele de uma pessoa mediana na sociedade. Ele é um ser humano ou não é um ser humano? Você vai tratar ele como inferior? E macaca é próximo. Se eu pegar um cachorro, ou um elefante, ou um animal quadrúpede, ou um animal mamífero qualquer ali, e transferir a consciência, a cognição, a cultura, deles para uma semelhança de linguagem, uma comunicação plena com o ser humano, e além de uma comunicação plena, um entendimento complexo dos sentimentos, das expressões, da moralidade, dos valores, que é o comportamento, que é o conteúdo. O conteúdo apenas se reflete como um conteúdo humano. Ele é humano ou não é humano? E se eu pegar um ser humano e transformar ele em um animal? Ao contrário, tem uma forma humana, um ser humano como eu, carne e osso, determinado, DNA específico, só que eu deixo ele sendo criado por uma coteia de lobos. Uma coteia de lobos. Ele se comporta como um lobo, ele caça como um lobo, ele vive como um lobo, como se fosse um tarsa da vida, né? Ele é um humano ou é um bicho, ou é um lobo? Ou é a par dos bichos? Ele é animal ou é um ser, sei lá, consciente, cognitivo. Será que ele se enxerga no espelho e se reconhece? Ele tem a capacidade orgânica para isso, mas ele pode não ter a capacidade cognitiva ou de conhecimento. Ele pode simplesmente ser diferenciado. Eu uso uma palavra menor, né? Mas ele simplesmente tem a cognição diferenciada. Porque qual a diferença dos animais para o ser humano normal? Para um elefante, para um golfinho, para um cachorro, para um papagaio, para um corvo, ou para um chimpanzé, urangotango ou animais mais próximos do DNA humano? Qual a diferença deles de existência? Qual o valor de existência deles? Por que eles são inferiores aos seres humanos? E aí, lembrando, ser humano é topo da hierarquia entendido de maneira antropocêntrica, como a gente, como centro do conhecimento. A gente como dono do conhecimento, dono da verdade. Então, como ponto de partida humano, a gente coloca-se na pirâmide da sabedoria, pirâmide da moral, pirâmide da racionalidade. Entretanto, outras espécies de outros seres vivos também têm a sua cultura, também têm a sua filosofia, também têm a sua matemática, também têm o seu modo de vida, que é adaptado às suas próprias circunstâncias biológicas, adaptado às suas próprias circunstâncias geográficas, circunstâncias alimentares, circunstâncias de geral. Tem animais extremamente inteligentes, extremamente sensíveis, como elefantes e golfinhos. Tem animais extremamente complexos, que praticamente são seres humanos, como chimpanzés, orangotangos e gorilas, entre outros primatas também. Tem animais extremamente inteligentes, como cachorros, como papagaios, como corvos, entre outros. Tem animais que usam ferramentas das mais diversas. E tem animais que são culturais, com abelhas, formigas, que vivem em colônias, em comunidades, que são coletivistas. Então, tem vários tipos de sociedades das mais diversas, adaptadas ao seu meio. E por que o ser humano que criou uma cultura X, que se diz gloriosa, que se diz estonteante, se considera acima das outras culturas? Por que o humano consegue dar a qualidade de humano para si mesmo? Auto referente, no caso, a qualidade. E esse é o X da questão. E também tem outra questão do seguinte, como é que você desumaniza uma pessoa? Se a pessoa nasce humana, ela vai se tornar menos humana ao decorrer da vida? E por que, na prática, a gente faz isso? Se a pessoa é mais burra, ela é menos humana que você, ela tem menos valor que você. Se a pessoa tem um emprego menor e ganha menos salário que você, ou mora na periferia, ou tem uma cor de pele diferente, ou um gênero, ou uma atração sexual diferenciada, ou uma visão de mundo estranha ou diferente, ela é menos humana que você. Um nazista é menos humano que você. Um comunista, se você é um capitalista liberal, é menos humano que você. Se você é um comunista, um liberal, tem menos humanidade e menos valores humanos do que você, porque ele defende outras coisas. Então, ele é desumanizado. Um criminoso, um assaltante, um moleque que roubou alguém, ou que matou alguém, por alguma circunstância, é considerado menos humano que você. Na prática mesmo, eu estava na reunião de profissão, não, eu estava na TPC, só ouvindo algumas coisas, e a mulher falando, esses moleques, se tranqueira, esses pedaços de lixo, se eu pudesse, adultos falando isso, duas crianças, se encarar nele, você tem que dar um tranco, não sei o que lá, e não tem que baixar a bola, não, porque esse povo aí é tudo lixo. Mais ou menos isso, não, não com essas palavras, estou distorcendo um pouco, mas a ideia da mentalidade da pessoa é essa. Então, ela trata os outros como se fossem menos humanos do que ela, como se ela fosse superior e fosse uma pessoa mais digna, porque estudou, porque tem a posse do poder, e quando esse tipo de pessoa dá aula, é parte do problema, não é parte da solução. Aquilo que ela critica no mundo, que é a violência do mundo, que é o desequilíbrio do mundo, é causado em grande parte por pessoas desse tipo, que causam sofrimento nos outros, que tratam os outros como os menos humanos, desumanizando-os. Então, tem esse problema também, se você desumaniza o outro, o outro se torna aleatório, se torna diferente de você, e se você se engrandece, se torna o seu ego, a sua existência como mais digna, você cria uma hierarquia e uma desconexão. Essa desconexão gera com que você, ao exercer a sua liberdade de poder, e oprimindo a diferença do outro, crie mais revolta, mais rancor, mais ódio, e mais justificativa para aquele outro manifestar a sua desumanidade. Então tem isso também. Mas a desumanidade, não no sentido absoluto de que ele se tornou inferior. Ele está exercendo a desumanidade em contraste com aquele iluminado que está no topo da pirâmide, que por acaso é um santo que estudou, que é esforçado, é trabalhador, ganhou seu dinheiro, paga suas contas, é orgulhoso, tem o conhecimento, essas coisas básicas de adulto chato pra cacete que fala que é melhor que o outro. E eu vejo isso o tempo inteiro. Então, como é que você desumaniza uma pessoa? Como é que você desumaniza um animal? Esse cachorro aqui é uma tranqueira. Ele é... Ou essa árvore aqui tem que ser cortada porque eu quero fazer a minha casa. Ou esse rio aqui está me incomodando. Ou... Rio? Porcaria. Ou, sei lá, esse inseto aqui está me causando uma doença. Eu vou desumanizá-lo, eu vou aniquilá-lo, eu vou genocidá-lo. Porque ele está atrapalhando. Ah, e se caso a gente desumanizar o outro que os nazistas fizeram com os judeus, a gente coloca no campo de concentração e começa a genocidar mesmo. Aí você fala, nossa, como nós eles são desumanos. Quer dizer que eles são desumanos, né? Se você quiser usar essa terminologia, não encaixa, né? Porque você tirou a qualidade deles de seres justos, seres dignos e merecem ser punidos. E quem é o punidor? Quem é aquele que vai executar? Ele é humano ou desumano? Se você tem uma katana e vai executar o cara que fez mal para o outro, o cara que é um criminoso de guerra, o cara que é um assassino lazarento, você está com a katana na mão e vai cortar a cabeça dele. Você está fazendo o quê? Você está sendo igual a ele ou diferente? E é o princípio da justiça. Matar o outro justificado para matar o outro garante para você que na cultura você seja hierarquicamente superior. E se você é o hierarquicamente superior e tem o rótulo de humano, aquele que você está matando, assassinando, mesmo ele sendo de fato um assassino genocida, é menos humano que você. Então a justiça é baseada em verticalidade, onde alguém melhor do que o outro julga alguém inferior. E tem juízes, promotores, e toda uma constituição de jurisprudência, toda regra social que hierarquiza o valor humano. Então você, periférico, negro, mulher ou homossexual, ou transexual, é menos humano na sociedade, porque a sociedade tem justiça. E a justiça corrompeu a própria natureza que é neutra. Em sentido teórico, eu estava falando teoria aqui. Então, em certo sentido, você é prejudicado e tem preconceito, sofre violência e agressão, porque a própria vigência da sociedade como antropocentrismo criou a verticalidade. A verticalidade criou você como uma possibilidade de estar abaixo dela. E se você está abaixo dela, você é o quê? Sofre preconceito, segregação, abandono, violência das mais diversas, por vezes manipulação, por vezes abuso dos mais diversos. E é dizimado em vida. Dizimado em vida. Dizimado em vida porque a sociedade funciona e foi programada para dizimar você. E se você fala que nem eu falo, elaborando uma filosofia e uma reflexão, você mesmo pode olhar nossa, quanta bosta esse cara está falando. Vou colocá-lo como menos humano do que eu porque eu sei que o que ele está falando é uma bosta. E você julga que o que ele está falando é uma bosta, você coloca hierarquicamente superior, joga ele como menos humano que você, como menos digno, como menos valorado e faz a mesma coisa que eu estou aqui falando que acontece. Criando injustiça, criando segregação, criando ódio, criando rancor. Então, você se torna o mais humano, mais iluminado ao julgar o outro como menos humano. Então, você julga o outro por quê? Porque o comportamento dele é diferente. A forma é preponderante? sim, se você tem a cor de pele de frente, um gênero inadequado ou o modo sexualizado inadequado, entre inúmeras outras coisas, ou mesmo a mentalidade de ter alguma privação orgânica, algum defeito orgânico, uma deficiência, qualquer que seja, você é desumanizado na sociedade. Pela forma. E você é desumanizado pelo comportamento também. Se você se comporta como desumano, que as pessoas acham que você deveria ser de um jeito X, se você comporta de um jeito Y, você é desumanizado. Se você tem uma forma Y, X, no caso, e deveria ter uma forma Y, você é desumanizado. Então, se você é trans, você é desumanizado. Se você é homossexual, você é desumanizado. Se você é negro, você é desumanizado. Se você é pobre, latino, periférico, você é desumanizado. Não é lógico? Se você é um ser humano que se comporta de jeito X, Y, Z, comunista, fascista, ou nazista, ou liberal, ou alguma coisa, você, dependendo de quem está te julgando e observando, dependendo do ponto de vista, você é desumanizado. Se você é criança, é mais inocente, é mais infantil, está aprendendo ainda, você é inferior aos adultos. Então, você é desumanizado. Se você é violento, agressivo, espontâneo, hiperativo, você é desumanizado. É surrealmente uma ferramenta necessária para a nossa cultura insana. Nossa cultura é insana. Então, desse ponto de parte do aluno, eu laborei toda a CFV aqui para dizer o quanto é surreal a cultura humana. O quanto é surreal a gente tratar os outros como se fossem inferiores. Isso é o tempo inteiro. E o tempo inteiro eu estou sofrendo desumanização porque eu sou otaku, porque N motivos que eu não conheço, que eu tenho a mínima ideia que a pessoa simplesmente olha torto para mim, porque eu sou um professor chato na sala de aula que está enchendo o saco ali e está falando uma groselha, então posso ser desumanizado também. Ou por estar exercendo poder e hierarquia e exercendo uma coisa violenta em relação ao outro. Eu estou desumanizando o outro, imprimindo violência em relação a eles. E eles podem também me desumanizar ao me desrespeitar, ao me fora da sala de aula falar esse cara é um bosta. Então, sempre vai ter o ponto de fuga e o ponto de fuga vai desumanizar o outro. Tanto eu como professor posso desumanizar o aluno, quanto o aluno depois da sala de aula, quando ele já está em um terreno mais de hierarquia neutra, ele pode olhar para aquele cara e falar que aquele cara é um lixo. Ele é uma professora. Pode, porque você tem o hábito e a cultura de desumanização de colocar-se como se você fosse não necessariamente melhor, mas, entre aspas, mais adequado do que o outro, que é inadequado para você, que te agrediu, que te violentou, te opremiu, a opressão que veio do outro. Se o outro te oprime, nada mais normal do que você desumanizá-lo, porque o outro é um incômodo. E é por isso que quando você pega a natureza e tem uma tempestade ou uma coisa que mata pessoas, uma coisa que agrede a humanidade como sociedade, você desumaniza a natureza, se torna empoderado e molda a natureza de acordo com a sua vontade. Porque a natureza não é igual. A natureza come na palma da sua mão, você desumaniza ela, você tem o poder de transformá-la e você vai lá e transforma do jeito que você quiser. É o que a gente faz quando a gente faz a sociedade e constrói cidades ou constrói realidades. Materiais, no caso. Tem tudo isso. Então é um baita no debate. Vai infinitamente longe, mas fenomenalmente divertido. O debate, né? A conclusão é complicada. E é isso inspirado por debate na sala de aula do aluno. Eu acho fenomenal. Claro que na sala de aula a dinâmica é outra, os reflexos são outros, a conclusão é outra. Só que é uma elaboração pessoal e egoísta minha, pondo um pouco e elaborando um pouco esse ponto de fuga, que é o tema central, pra conversar um pouco sobre as coisas, né? E o quanto hierarquia é vigente. Quando você está na filosofia, você vê a hierarquia. Professor é topo da hierarquia. Aluno que segue as regras e tira 10 é acima da hierarquia. Aluno que é doutorando ou mestrando é acima da hierarquia. Pessoas que têm filosofias diversas, fora da academia, pensam sozinhos e não comentam as coisas, são abaixo da hierarquia. Desumanismo não é equivalente, não é respeitado, não consegue dialogar de igual pra igual, porque sempre tem alguém que tem que ter a posse da verdade, a posse da metodologia, a posse do esclarecimento e assim infinitamente. E meus amigos são assim e eu gosto deles, mas a gente é assim. Eu também faço isso, não estou dizendo só o que os outros fazem. Eu também desumanizo o outro o tempo inteiro. que é parte da cultura. Você desumanizar o outro, inferiorizá-lo ou entrar em atrito sem tender a um acordo, mas apenas pra suplantar, superar e aniquilar aquela visão de mundo do outro sem entrar numa espécie de cooperação e coexistência. Eu acho que é essa. Eu tendo a cooperação e coexistência, mas de vez em quando eu sou um baita do imbecil. E eu estou me desumanizando agora, nesse instante, porque sim, eu vacilo pra caramba. Então, perdão por isso, mas você também vacila, todo mundo vacila, todo mundo é frágil, todo mundo é humano, demasiadamente humano. E eu acabo por aqui. Valeu, galera, por ouvir quem ouviu e até mais. Até a próxima aí com um AFV ou um ACP ou qualquer coisa do gênero debatendo um tema aleatório. É isso aí. Até mais.